Vamos falar bem lá na frente Daqui a 100 anos A gente não vai estar mais aqui Como é que vai estar o esporte? Eu acho que vão tentar apagar o passado de qualquer jeito Pra vir um novo presente Um passado diferente Pra criar um novo futuro É o que eu acho Porque enquanto existir a sombra do passado Muita coisa ainda Vai ser segurada, sacou? Mas o pessoal esquece Que é o passado que move o hoje Porque muita gente que faz O fisiculturismo hoje Que pratica o bodybuilder não tem grana Mas sonha, assim como eu sonhei um dia Se eu não tivesse aqueles caras Como motivação, eu não tinha sido nada Eu não ia acreditar de fato Porque hoje você só consegue acreditar Porra, ah não Eu tenho que tomar o incrilex, eu tenho que ter um coach Eu tenho que ter um fisioterapeuta, eu tenho que ter uma quiropraxia Eu tenho que ter um nutricionista Eu tenho que comer tal coisa, comida orgânica Mas não sei o que Treino na academia e tal Cara, virou um esporte milionário É Então você pega um cara De classe média baixa Um cara pobre, talvez Não sei O cara fala assim Cara Eu não vou ser nunca Eu não vou chegar nunca Esse é o esporte pra rico Sendo que quando eu entrei Eu já tinha essa noção Quando eu comecei a gastar dinheiro Eu falei Cara, fisiculturismo é o esporte rico Que pobre sonha em praticar Que tem, às vezes Um pouco mais de De ganância De querer chegar lá Porque já não A gente já não tem as coisas Então Fazer isso É um desafio Que só depende da sua Pré-disposição Quando você não bota o dinheiro na frente Sim Quando você bota o dinheiro na frente Aí você terceiriza O seu trabalho duro Quando você Quando eu comecei Eu falei assim Cara, só depende de mim Eu vou estudar como é que come Como é que treina Isso eu posso fazer Porque já fizeram isso antes Eu acreditava nisso Porque eu vi um Shao Rei Ser o próprio coach E chegar no Olimpia E botar um bom shape Entre outros atletas Fazendo intercâmbio Trocando ideia Indo de uma academia pra outra Conhecendo Se conhecendo Conhecendo de treino Pegando um bisu ali Outro aqui Acabou Hoje o sucesso Ele é totalmente terceirizado Tem atleta hoje Que se ele perder Tudo que ele tem Ele não é mais nada Ele não consegue andar sozinho Isso não é bom Porque ele desconhece A própria história Dentro do contexto do esporte Sacou? Então é uma coisa Que é preocupante Pode parecer pra muita gente Sei lá crítica Ou sei lá o que Mas é uma preocupação Porque quando você fala Em evolução O que que eu quero Para o fisiculturismo Que todos os atletas Tenham uma formação básica De fato E possam chegar A falar com propriedade Com o intelecto legal E não Pô, vai passar daqui a 20 anos Vai ter atleta Que não fala inglês ainda É, foda Porra Isso não pode acontecer Ah, tá criticando Não, isso é uma realidade Concordo Você vai terceirizar isso também? Você vai viajar? Você vai levar alguém Pra falar pra você? Verdade, né? Porra Tradutor, né? Isso Isso Eu me atentei pra isso Quando eu tinha 18 anos Sim E nem sonhava em nada disso Nem achava que podia Ou teria capacidade De me tornar um atleta De ganhar até um Arnold Classic Amador Mas já pensava assim Isso é se preparar Para tal coisa Se caso acontecer Eu tô aí Entendeu? Então tipo Tanto que graças a isso Abriu várias portas Várias viagens Que eu fiz com o Beto Sim, sim Se eu não falasse inglês Se eu não conhecesse A história do esporte Se eu não conhecesse Todo mundo Desse cenário Você trocou de ideia De ir a puxar de Nichols A com todo mundo Então Como que eu ia fazer isso? Se eu não tivesse essa cabeça? Nunca eu ia fazer isso Eu ia ficar batendo palma Pros outros só Eu falei não Eu não nasci pra isso Entendeu? Então eu fui buscar Né? Tanto que eu falei Já tinha falado disso há muito tempo Hoje em dia Todo mundo já faz Falei cara Se você quiser se conectar Com o mundo Os canais tem que Ter legenda pra inglês É Não precisa você falar o inglês Mas você legendar Pelo menos o seu vídeo Para o inglês Você vai abraçar Outros horizontes Você vai conversar com o mundo Porque quando você vira profissional Você fala com o mundo Você para de falar com o Brasil E fala com o mundo Sim Não é que você esquece o Brasil Mas você tá falando Com todo mundo Cara Quando você fala assim Um cara da Open Fala assim Eu vou Chegar lá no Olímpia Eu vou arrebentar Você não tá falando só com os brasileiros Você tá falando com o Dereck Com o Rádio Chopin É Com o Sam Soldalda Você tá falando de um título Que teve o Rony Coleman Como detentor do trono Jay Cutter Phil Heath É o mesmo nível É o mesmo papo da mar Não é outro É a mesma ilha Sabe? É a mesma ilha É o mesmo ambiente Não existe isso Então Que nem essa preocupação Eu sei que existe isso Né? Mas por exemplo O Brasil Ele tinha que ser um pouco mais unido Em relação a essas coisas A briga das marcas É outro negócio O atleta é outro negócio Sim Eu acho que isso aí Já ficou claro né cara Com tanta mudança aí né Sim Então tipo Existe aquela coisa Não importa onde é que vai ficar o atleta Tem que ficar na frente da outra marca Porra cara Isso é medíocre Isso é pobre Na minha visão Sim Na minha visão Isso é um pensamento pequeno De quem não pensa num todo Sabe? Então Quando você pensa num todo Você esquece Por um momento Essa bandeira E levanta a bandeira do esporte E aí sim Porque você não vai ver isso Com o americano Você não vai ver isso Você vai ver lá os atletas Tudo treinando junto Sim Trocando ideia No backstage Desenrolando É mais fácil um gringo Falar com um brasileiro Do que os brasileiros Falar Se for de marca diferente Cara então Você entendeu? É meio louco isso Porque assim É muito louco Ao mesmo tempo Que essa guerra Entre aspas De marca Alavanca o meio Que cada uma Tendo um CT Tendo isso aquilo E tal Também divide né? Divide Com certeza Não você não vai lá Porque você não vou ali Aí eu não vou ser ali Aí eu não posso ir aqui Mas então Se tivesse essa treta Numa Perder um pouco Dessa competitividade Entre as marcas De um querer investir Mais que Uma querer investir Mais que a outra Uma querer ter um CT Mais foda que a outra Um querer bancar Mais um salário que a outra Por isso que Então essa competitividade Traz uma avança Olhando por essa Por esse perfil Entendendo de como Essa política brasileira Gira nesse financeiro Isso é um jogo Que tem que ser feito Infelizmente É um jogo Que tem que ser feito Mas pensando No todo Né? Olhando O macro Sim Sabe? Isso afeta depois Porque aí você prepara Os caras aqui dentro E quando você joga Eles no mundo Isso é um choque Todo mundo se mata Aqui dentro E quando vai pra fora Dá uma ataca Entendeu? Aí fala assim Caraca Aqui tá assim Sabe? Porra É igual tipo Tu tá ali no camarote Vai pro povão lá embaixo Porrada comendo Nego sangrando Braço quebrado Mulher beijando no meio da rua Muito louco Nego se beijando Garrafada Que isso cara? Tava ali Você tá num sofá Na moral Tomando um uísque É Entendeu? Tá assim o bagulho? É, tá assim mano O bagulho é assim Entendeu? Antes o Brasil Era o povão Agora Viramos Viramos o camarote Virou o camarote Os caras querem vir pro camarote Os caras querem vir pro camarote Mano Como que você vê essa porra aí Por exemplo Do Milos Tá com a cabeçada de brasileiro Tem mais até brasileiro que americano Não E ele tá amarradão Ele tinha falado Que ele queria ter um time Você já imaginou uma porra dessa? Nunca cara Sei lá No começo O Milos Sarcev Nunca Porque assim Acho que o primeiro Não sei né Posso até falar besteira Acho que o primeiro Era ter um Um gancho assim Com o americano Foi o Eduardo Com o Cris Aceto Aí depois Eu fui com o Denis Aí o Denis também Já começou a ganhar mais gente Veio o Júlio Veio o Tom Aragão O Denis também Abraçou uma cabeçada Também Foi uma galera Você abriu pro Denis Vim aí Foi E aí Hoje em dia Tem esse intercâmbio todo Só que eu falo Imagina se todo mundo Falasse inglês Isso já tinha acontecido Há muito tempo Há muito tempo Porque existe esse bloqueio Né Do tipo Ah não vou falar Não quero Não sei Não gosto Não levo jeito Não cara Também dos próprios Dos próprios americanos É E hoje em dia O cenário brasileiro É muito atrativo Então os caras Querem estar aqui Eles querem vir pra cá Eles querem estar Mais nessa Nesse bonde Entendeu Então tem que aproveitar Entendeu É normal É legal isso E até Pra Esse intercâmbio Preparar mais ainda Os nossos coaches A verdade é essa Não tem É outro ponto também Ah tá criticando Não Mas se Nós tivéssemos A matéria-prima Muito nível A Desde o começo Ninguém tinha necessidade De sair e buscar lá fora Ninguém Então esse intercâmbio Ele é bom Quantos não fizeram Consultoria Pra aprender Pra poder ver Às vezes nem faz O que o cara manda Mas pega ali O raciocínio Quando eu cheguei em Brasília Eu até dei risada lá Porque os caras Juntaram o pessoal Da academia Pra pagar uma consultoria Pro Patrick Tur É Trouxeram o Patrick Tur Pra lá Não foi? Entendeu? Só pra ver o que ele fazia O que ele usava de droga O que ele fazia Com o peptídeo Se ele usava sarmes Os caras nem olhavam a comida Pô O cara queria saber Do negocinho Sacoé? Ojet погraba O que ele fazia O que ele fazia O que ele fazia Obrigado.